Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei... Uma resolução para uma questão de matemática do IFCE, Processo Seletivo 2020.1, Ensino Técnico Integrado, Camp Calcaia e Fortaleza. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Se A e B são números reais positivos, então a expressão M... Aí você tem aqui o quadrado da soma de dois termos, em que o primeiro termo é A vezes a raiz quadrada de A sobre B e o segundo termo é B vezes a raiz quadrada de B sobre A. Bom, essa expressão aqui é equivalente a... Aí você tem os itens. Vamos partir agora para uma resolução. Observamos aqui que devemos calcular o quadrado da soma de dois termos. Isso corresponde a um produto notável, a gente conhece muito bem. Vamos começar copiando a expressão inicial aqui. Beleza! Aqui está a nossa expressão, o quadrado da soma de dois termos. Você conhece os produtos notáveis, você vai concordar comigo que isso é igual ao quadrado do primeiro termo. Aqui está, lembre-se, o primeiro termo é esse termo aqui. Mais duas vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais ainda o quadrado do segundo termo. Professor, mas parece que você está complicando as coisas. Eu entendo, porque a gente partiu de uma expressão menor para uma expressão maior. Mas às vezes é assim mesmo, a gente tem que dar uma volta para chegar aonde a gente quer. Vamos agora simplificar essa expressão que temos aqui do lado direito da igualdade até obter uma dessas que você observa aí nos itens. Vamos em frente. Eu vou começar por aqui. Temos aqui uma potência, o expoente é 2 e a base é a vezes a raiz quadrada de a sobre b. Esse expoente vale para cada um dos fatores. Assim, eu vou ter a², aqui está, vezes o quadrado da raiz quadrada de a sobre b. Como a e b são números positivos, a gente sabe que o radicando aqui é positivo. E a gente tem uma raiz quadrada que está sendo elevada ao quadrado. Uma coisa cancela com a outra. Elevar ao quadrado e calcular a raiz quadrada são operações opostas. Uma desfaz a outra. Sendo assim, sobra apenas a sobre b. E vamos em frente. Em seguida, eu tenho mais duas vezes esse a aqui. Aqui ele está. Lembre-se que a ordem dos fatores não altera o resultado, não altera o produto. Então, eu já coloquei esse 2b aqui, esse a bem aqui, e eu vou juntar com esse b que você está vendo bem aqui. Aqui está ele. Ainda sobra essa raiz quadrada aqui e também sobra essa raiz quadrada aqui. Beleza, vamos em frente. Aqui nós temos uma potência, o expoente é 2 e a base é um produto de fatores. É b vezes a raiz quadrada de b sobre a. Aqui vai acontecer algo semelhante ao que aconteceu bem aqui. Esse expoente vale para cada um dos fatores. Assim, eu posso escrever b² vezes... Agora, aqui nós temos o seguinte. A raiz quadrada de b sobre a deve ser elevada a 2. Elevar a 2 e calcular a raiz quadrada são operações opostas. Elas se cancelam. Sobra apenas, portanto, b sobre a. E vamos em frente. Aqui nós temos a² vezes a sobre b. A gente pode imaginar que este a² está sobre 1. Todo número dividido por 1 é ele mesmo. Eu fiz isso só para explicar essa multiplicação que eu vou fazer agora. a² vezes a é a³, que aparece no numerador. E uma vez b é b, que aparece no denominador. E vamos em frente. Aqui temos 2 vezes a vezes b. A gente pode omitir esse pontinho que indica a multiplicação. E eu posso escrever, portanto, 2ab. E esse 2ab ainda deve multiplicar o resultado dessa multiplicação de raízes quadradas aqui. A gente pode repetir a raiz e multiplicar os radicandos. Isto é, a sobre b vezes b sobre a. Nós temos ainda uma terceira parcela. A gente pode imaginar que esse b² está sobre 1. Lembre-se, todo número dividido por 1 é ele mesmo. Eu fiz isso só para explicar essa multiplicação de frações. b² vezes b é o mesmo que b³. E no denominador, uma vez a, é o mesmo que a. Aqui está. E vamos em frente. Veja que nos itens, essa parcela aqui aparece pertinho dessa. A ordem das parcelas não altera o resultado. Então, eu vou escrever a³ sobre b, mais b³ sobre a, aqui no início. No entanto, devemos lembrar dessa outra parcela aqui. Temos 2ab vezes essa raiz quadrada. A gente pode simplificar o que a gente tem aqui dentro. a dividido por a é igual a 1. b dividido por b é igual a 1. Então, o radicando é 1 vezes 1, que é 1. E a raiz quadrada de 1 é 1. E 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, 2ab vezes 1 é o próprio 2ab. E é isso que eu vou escrever bem aqui. Beleza? Então, encontramos o nosso resultado. A expressão corresponde a a³ sobre b, mais b³ sobre a, mais 2ab. E isso está presente no item E, que é o item correto. Professor, você pode revisar rapidamente o que você fez? Claro que sim. Temos aqui o quadrado da soma de dois termos. O primeiro termo é tudo isso aqui, e o segundo termo é tudo isso aqui. A gente sabe que o quadrado da soma de dois termos é um produto notável. O quadrado corresponde ao quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. A gente expandiu, né? Beleza. Aí, a gente começou a simplificar para encontrar a expressão equivalente à expressão que a gente tinha inicialmente. Aqui, a gente tinha uma potência com expoente 2, e a base era um produto de fatores, a e raiz quadrada de a sobre b. Nesse tipo de situação, esse expoente vale para cada um dos fatores. Então, eu escrevi a². Agora, o quadrado da raiz quadrada de a sobre b é simplesmente a sobre b, porque calcular a raiz quadrada e elevar ao quadrado são operações opostas. Então, uma cancela com a outra, sobra apenas a sobre b. Aqui no meio, eu alterei a ordem dos fatores. A ordem dos fatores não altera o resultado. Então, eu juntei 2a e b aqui na frente, e deixei raiz quadrada de a sobre b e raiz quadrada de b sobre a depois. Eu fiz isso porque, olhando para os itens, você percebe que 2a e b estão sempre juntos. Então, eu os juntei aqui, lembrando que a ordem dos fatores não altera o resultado. Aqui, nessa parcela, a gente também tinha uma potência, a base era um produto de fatores e o expoente era 2. Esse expoente vale para cada um dos fatores. Então, eu escrevi b², e aqui, raiz quadrada de b sobre a elevado a 2, dá só b sobre a, porque calcular a raiz quadrada e elevar a 2 são operações opostas, elas se cancelam, sobra apenas b sobre a. Você deve ter percebido que eu coloquei um denominador 1 bem aqui e bem aqui, porque toda fração corresponde a uma divisão, e todo número dividido por 1 é ele mesmo. Então, a gente pode colocar um denominador 1 sempre que a gente quiser. Eu fiz isso para facilitar a explicação que veio em seguida. Na multiplicação de frações, a gente multiplica em cima, multiplica embaixo. a² vezes a é a³, e uma vez b é b. Aqui, b² vezes b é b³, e uma vez a é a, bem aqui. Nessa parcela aqui do meio, eu repeti 2 vezes a vezes b, omitindo o pontinho de multiplicação. A gente pode fazer isso, mas 2ab ainda multiplicava essas raízes quadradas aqui, que a gente juntou em uma só. A gente repetiu o símbolo da raiz quadrada, e dentro a gente colocou a multiplicação dos antigos radicandos, isto é, a sobre b vezes b sobre a. E a gente simplificou, a dividido por a é igual a 1, b dividido por b é igual a 1. Então, aqui ficou a raiz quadrada de 1 vezes 1, isto é, a raiz quadrada de 1, que é o próprio número 1. Isso tudo aqui que você está vendo é igual a 1. E todo o número vezes 1 é ele mesmo. Então, sobrou dessa parcela aqui do meio apenas 2ab. E essa parcela aqui do meio, eu coloquei no final. A ordem das parcelas também não altera o resultado. Dessa maneira, eu juntei essa parcela com essa, e escrevi aqui na frente. E no final, eu coloquei essa parcela aqui do meio, já na forma simplificada. Dessa maneira, a gente pôde identificar com tranquilidade que o item correto era o item E. Se esse vídeo te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho